Tipo assim, você tem um controle entre a sua emoção e a razão. O que eu ainda falei com você, Epitel, tudo que é demais é sobra, não foi isso que eu falei com você? Justamente isso. Mas esse também é uma característica que eu vi em você. Em todas as brigas... E ainda te trouxe um exemplo, não foi? Aí eu te falei, Epitel, tem o exemplo da Leide. Mas em todas as brigas que você participou, e foi uma coisa que eu já pontuei, que eu pontuei até naquela conversa que a gente teve na cozinha, que foi um dos motivos pra você ter voltado em mim, que pra mim você sempre se excedia. Mas é isso, porque as pessoas também se excediam comigo. Aí você disse, eu nunca me excedi, eu sempre fui muito direto. Exatamente. No meu ponto de vista, no meu ponto de vista... No seu ponto de vista. No meu ponto de vista, você se excedia com as palavras. E porque as pessoas também se excediam comigo. Só que aí quando você veio falar comigo sobre isso, me soou contraditório, já que você também se excede com as palavras.